Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer maquiagem que você pode usar tons neutros com outros tipos de sombra colorida, que eu acho que fica super elegante então chega de enrolação e vamos lá começar o vídeo Vou começar a fazer a preparação de pele como sempre, vou passar o hidratante Gostamos de usar o creme da Nidia, o creme nutritivo, que é este daqui porque hidrata bem, deixa bem hidratada a minha pele então, mas pra quem tem pele mista pode usar um hidratante em gel ou pra quem tem pele niosta, pode usar como eu tenho pele mista e minha pele se adapta muito bem, é esse creme, então não tem nenhum problema e eu gosto de fazer assim, já drenando a minha pele e assim fica mais fácil de absorver o corpo você pode usar o ruler também, só que o ruler tá lá em cima, então... o primer de sempre que eu uso é da Biagui, que é o Studio Primer e aplico na minha zona T e venho com a base da Shinglam, essa aqui é a Sandy que ela tem um acabamento assim, pesado mas eu misturo com o hidratante pra ela ficar mais fácil de espalhar e também não ficar tão mate, sabe? e vou pegar um pincel esse pincel aqui do Shein também e vou aplicando aqui e venho dando o acabamento com a esponjinha da Mari Saad eu vou usar como contorno este pó aqui da Vult, que é o 04 só pra dar um leve contorno sempre vou aplicando em batidinhas pra não arrastar a base assim vou fazer o contorno do meu nariz com o mesmo pó e venho com o blush da Mari Saad esse aqui é o Calm Blush e aí já vou arrastando o contorno pra não deixar aquela marcação entre as duas cores eu vou passar o corretivo eu vou usar esse aqui da Francine Elk essa cor é o 02 eu já vou aplicando aqui na minha pálpebra móvel também vou salar minha pele com a banana da Ruby Rose ele é muito bom, além de ser barato você vai pagar 20 reais e deixa o toque agredado e fica perfeito em qualquer tom de pele vou fazer a minha sobrancelha eu sempre uso essa daqui da Vult, que é a Uno gente, eu fiz um vídeo sobre como fazer a sobrancelha pra quem não faz designer de sobrancelha e eu sei que vai ajudar muitas pessoas que já tem uma sobrancelha bonita já tem um designer bonito mas com a maquiagem eu gosto de deixar um pouquinho mais preenchida e marcada então é só você clicar aqui nesse card eu venho polindo esse pó pra outras partes do rosto onde eu vou seler e vou montar os olhos e depois eu retorno pra pele então eu vou usar a paleta Night Shades da Marina Sartre eu tenho muito tempo essa paleta, ela tá um pouco judiada mas eu vou usar este marrom aqui, que é o Soft Brown começo a marcar meu côncavo com essa sombra se você não gosta de subir tanto com a sombra você pode deixar só no côncavo mesmo mas como eu gosto eu tô subindo e aí eu venho com a Dark Brow que é essa daqui que é um marrom bem quente pra intensificar o meu canto externo e aí eu pego a Soft Brown e vou dar um acabamento aqui entre esses dois marrons pra ter transição venho com esse pincel aqui isso pra dar acabamento e fofinho já ajuda a tirar toda a marcação mais fácil, sabe? eu venho com a Gold que é esta daqui já vou dando uma luminosidade na pálpebra então eu vou aqui meio que invadindo até aqui mais ou menos no meio do olho e aqui no canto interno eu vou subindo pra sobrancelha pra sobrancelha pego o iluminador da Mari Saad que é o Ultra Shine e eu vou intensificar essa sombra que eu passei no canto interno e eu já vou iluminando debaixo da minha sobrancelha faço a mesma coisa aqui então eu vou dando batidinhas aleatórias pra não ficar nada marcado e eu vou subindo aqui pra sobrancelha ficou um pouco marcado eu venho com o pincel de iluminador e vou dando uma esfumada aqui no canto interno pra tirar a marcação vou usar este marrom aqui que é o Together da Special Day eu ia só usar a Naishades porém como eu não tenho marrom frio eu preciso pegar dessa paleta então eu só vou dar uma intensificada aqui no canto externo e aí gente vem o famoso delineado colorido eu fiz uma vez com roxo mas eu fiz só na parte de cima eu vou fazer um esfumado também na parte de baixo e eu vou usar esta sombra aqui ó vou usar um pincel chanfrado pra poder fazer o delineado e eu vou dar um delineado de gatinho normalmente então vou puxar aqui do canto interno tem que ser uma sombra bem pigmentada essa ela tem um pouco de cintilanço essa paleta que tem bastante cores é a Tropical My Life a marca então eu vou pegando aos pouquinhos pra poder deixar bem intensificada o bom da maquiagem é que você tem várias combinações de cores fazer com o ciclo cromático tudo você pode usar cores neutras com cores coloridas que fica super bonito se ficou muito diferente desse pra esse você pode ver com a esponjinha e dando o acabamento muito delineado se ficou muito alongado ou se ficou muito grosso eu vou pegar o mesmo azul e vou passar aqui a mesma coisa aqui deste lado e pego a Dark Brown e vou dar o acabamento aqui embaixo também e eu vim com a esponjinha úmida mesmo e já vou tirando o que desceu demais vou usar máscara de cílios vou usar essa aqui da Ficine Elk vou colar os cílios postiço aqui tem dois cílios postiços em cada par então é quatro cílios no total vou usar essa colinha aqui essa aqui da Yenvy vou pre-strong hold e aí vou andar a calopeta na minha pele porque a maquiagem é feita em camadas então se a gente passa o pó ele tira a intensidade a gente tem que retornar com os produtos que a gente passou pra deixar mais assim forte digamos vem com o mesmo iluminador que eu passei no meu côncavo eu vou iluminar aqui eu gosto de descer ele perto do blush pra ficar bem iluminado volto com o pincel de blush pra tirar essa marcação entre o iluminador e o blush e aí vou colar os cílios postiços e aí eu vou apertando os cílios postiços com o meu natural pra não ter aquela diferença entre os cílios e os cílios postiços aqui porra aqui embaixo mas esperar secar pra poder depois arrumar e aí eu ponho um espelho aqui embaixo pra poder colar com mais facilidade então eu vou olhando pra baixo e já vou ajustando os cílios eu vou deixar o nude e vou passar esse lápis da Marissa Adi que é o Baby Lips e já vou aumentar minha boca também e já vem com bastante a boca rosa que é o segunda que ele é um nude e já vou passando no centro da boca e já vem com esse gloss aqui da Marissa Adi que é o Yes I Do e só passo no centro finalizo com a bruma da Nina Secrets e essa foi a maquiagem gente olha só como que fica bonito você pode usar tanto pra tirar foto pra ensaio fotográfico você pode usar no carnaval você pode usar numa festa porque é tons neutros com colorido então não fica uma coisa muito chamativa fica uma coisa mais elegante então eu espero muito que vocês tenham entendido todo o processo da maquiagem espero que vocês tenham entendido e espero muito que vocês tenham gostado deixa um like gente, compartilhem e se inscreva aqui no canal isso me ajuda muito é menos de um minuto que você pode fazer isso e até o próximo vídeo beijo, tchau 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 tchau